Aproveite essa oportunidade! Agenda Office Class da Forone É uma agenda grande com 28 centímetros de altura e 20 de largura. Ela pode servir para os anos de 2024 e 2025. Com 200 folhas para suas anotações ao longo do ano. Com 3 cores disponíveis para você escolher. Não perca essa oportunidade única!